A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Alô, alô! Como é que é, mandos? Então, como eu vos prometi, hoje estamos na caldeira e eu tenho que vos contar o quanto foi difícil eu ter conseguido este gameplay Não se esqueçam de dar like e subscrever para não perderem nenhum vídeo Bem, mandos, para começar, este mapa é enorme e parece que tive sempre muita dificuldade em encontrar players portanto, parece que sou sempre eu a dar push sou sempre eu a encontrar os campers, claro que na zona final acalmo-me um bocado mais na zona final já não me mexe tanto mas durante o jogo todo, foi praticamente 20 minutos, andei sempre a correr e gostava de ter muito mais muito mais interação De qualquer maneira, a minha reacção no final, gostava de vos descrever não é fácil eu tentei este gameplay durante muito tempo, por isso quando consegui eu estava tipo, hiper nervoso nas zonas finais e quando ganhei, eu acho que dei na boa duas voltas a casa a correr Bem, manos, vou vos deixar o resto do gameplay escrevam nos comentários o que é que vocês acharam e vemos-vos no próximo vídeo Fiquem bem! Tchau, tchau! 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 Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau! Tchau! Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.